E aí seus zoados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hornet. Rapaziada, mano, hoje é o seguinte, primeiro, você estava com saudade da minha intro, mano? Tem gente que fala que curte, tem gente que fala que é melhor quando não passa, tem gente... Mano, comenta aí com intro ou sem intro, porque normalmente eu só pego, faço e vou, tá ligado? E agora, tem gente falando pra me fazer intro, que é das antigas, mano, eu gosto também. Fala aí, mano, deixa nos comentários. Seguinte, rapaziada, hoje, mano, eu vou atrás do meu carro novo, isso mesmo, só que não é um carro novo. Bom, eu vou puxar essa cadeirinha aqui, eu vou explicar pra vocês, não é bem assim um carro novo, tá ligado? É um carro velho, mas tipo assim, não é tão velho também, é um carro arregaçado, tá ligado? É um carro, mano, que... Porque sério, se eu pegar uma altura, vai, uma altura de uma casa, jogar o carro lá de cima e, mano, ele explodir, eu não quero que dê nada, tá ligado? Eu quero um carro ruim a esse ponto. Eu quero um carro ruim pra gente se divertir, pra gente dar risada. Eu não quero um carro... Eu não quero um carro novo, eu não quero um carro que, tipo, dá uma batidinha, ai, ai, estragou o carro. Não, mano, eu quero carro pra estragar. Supondo uma ideia pra vocês aqui, eu quero pegar um carro velho, pegar a caminhonete do Renato e fazer um cabo de guerra com o Renato arregaçando o meu carro, tá ligado? Tipo, arrancando escape, arrancando o para-choque, arrancando o capu, tá ligado? É disso que eu tô falando. Eu quero que vocês entendam que o carro é pra estragar. Desde o começo de todos os vídeos, o carro que eu tô procurando é pra estragar. Eu quero pagar bem baratinho nesse carro, eu quero só pra gente brincar. E, velho, eu tô procurando em ferro velho, eu já achei uma garagem, só que no dia que eu fui lá, tava fechado. E eu vi nos comentários desse vídeo, se lá não abrisse, que eu vou lá hoje, pra mim procurar o carro em ferro velho, pra ver se eu consigo achar. Então, é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou ir lá naquela garagem, ver se meu carro novo velho vai estar lá. Se não tiver lá meu carro novo velho, eu vou no ferro velho, mano. Eu quero, tipo assim, carro PT, carro bambu, carro de leilão, mas tudo certinho pra andar na rua. Eu quero, ele tem que tá bom pra andar na rua, só que eu quero que ele seja destruído, eu não quero... Vocês já entenderam? Vocês não são tontos. Então, vamos lá. Rapaziada, já deu uma escurecidinha, até um solzinho. Chegou lá no final. Tá aberto hoje, né? Mano, ele tá arrumando os carros? Ele tá arrumando os carros? Não, vamos entrar aqui. Não, entra aí. Mano, olha aqui, mano. Golzinho quadradinho, chameadinho ali atrásinho. Mano, na moral, tá top. Que tá bom. Que tá bom. Tá bom, chefinho. Tá bom, chefinho. É aí mesmo que não é que é parar. Rapaziada, lembra desse lugar, mano? A gente espionou ali pelo aquele buraquinho. É. Mano, agora tá aberto. Mano, é hoje, é hoje. Mano, hoje eu vou embora com o carro novo, filho. Não tem, né? Vamos ver com esse texto. Não tem, tem que ter. Dá negócio. Dá negócio. Mano, na moral, olha o escartinho, escartinho. Olha lá, bem encostadinho na parede. É, esse tipo de carro que tu queria, né? É. Olha, mano, olha aqui que bonito, mano. Eu quero um carro assim, ó. Gol quadradinho, escartinho. Mano, vamos ver? Quero dar uma olhadinha. O outro, aquele gol que falou que foi o China aqui, ó. MK3, acho. Não sei. Esse aqui, ó. Esse aqui? É. Nossa, mano. Não, mas eu preciso, eu preciso de um carro mais velho. Vamos ver. Velho, olha aqui, rapaziada. Meu Deus. Eu quero desse naipe, mano. Desse jeito, escartinho. Esquartinho. Boninho. Revetinho. Ó, esse daqui, ó. É, nós sempre trabalhei aqui do lado. Sim. Esse foi conhecido nosso. E os carrinhos tem bom aí ou não? Tem. Os carrinhos velhos, aí. Os carrinhos velhos tem carrinhos bom, aí. Carinha, 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 velho, mesmo. Carinha, carinha, velho, tem um monte aí. Rodando, rodando. Rodando, rodando. Não, eu quero o que tem rodando. Vou dar uma olhada aqui, vamos falar. Dá uma olhada aí. Fechou. Meu amigo. Mano, René, me trouxe no lugar certo aqui hoje. Meu amigo. Carolé que tem aqui, filho. Tá maluco? Não, mas os carrinhos andando, mano. Eu quero o carro velho andando mesmo, tem que andar. Ó, o Ninho. O Ninho, vamos ver a frente do Ninho. Tá feia, o Ninho. Oi, a frente tá feia? Tudo amassado, é desse jeito que eu preciso. É desse jeito mesmo que eu quero. Tudo amassadinho. Tudo amassadinho, nossa, rapaziada. É disso que eu tô falando. Mas esse Ninho aqui parece que tá muito acabado. Quero um pouquinho, um pouquinho melhor. É, tem um vidro, não tem vidro, só um bloco. Sem vidro também tem... Só com plástico. É engraçado. Mano, olha o tanto de carro que tem aqui, rapaziada. Aqui é o Moza, tá carregando até a bateria. Tá carregando? Tá carregando. Top. Ali, ó. Tá carregando o carregador aí, ó. Top, top. Tá levantadinho, tá carregando a bateria, tá andando. Tá carregando. Agora tá noite pra dar uma voltinha. Mano do céu, Renan. Esse é um chavetinho? Esse aí o quê? Monza. Monza, esse aqui? Esse aqui é um chavetinho, esse aqui, ó, Monza. Monza também. Monza também. Esse aqui é um Santana, não, Santana, não, Versalhes, né? Aham. Sals. Aê, você sabe de carro, hein, Renan? Esse aqui é o Santana Quanto. Santana Quanto aqui, que é a peruinha, né? Santana Quanto. Meu Deus. Caminotinha de frete, ó. Aí, não, comprar um caminhão não, meu Deus. Não, tá doido? Nossa, a combinha aqui, ó. A combinha dessa. É, Fofão, como que é a combinha dessa? É, 5 mil. Nossa. Nossa, da janelinha essa, hein? Da janelinha. Desse chave. Nossa. Renan, você viu que é um sonho meu, mano, é de ter uma combosa, velho? Desde a época que o John Brox, mano, o John Brox falou bem assim, Eu, porque você não compra uma. Ah, ele fez um story. É, falou. É, mano, eu queria a combi, mano. Nossa, essa combosa aí, leva ela de cedo, tá via? Abre para trás. Olha, Santana. Eu falei que é uma paratia aqui, Santana. Mais 5 mil. Você quer bem ver, Léo, sobe por dentro. É, muito segura. Sobe por dentro. Banco de couro, ó. Aí, Léo. Nossa, top, hein? Caçador de lenda. Fui no Caçador de lenda, veio os amigos. Nossa, eu fui no Caçador de lenda com a combosa, mano. Nossa. Santana, 92. Olha, Santana. Santana não. Um Ford Mondeu. Mondeu. Vixe, Maria. E chevette, hein? Chevette? Chevetteim. Hã? Que eu vim. Esse vem de fácil, né? Vem de fácil, sim, chevetim. Tem que bater, né? Você quer um chevetim também não, né? Eu quero um chevetim também. Você aguenta me ligando, minha mãe, com certeza. Acertou. Oi, mãe. É, Renan. Na moral... Agora seria loucura para você, Léo. Não, é 5 mil reais e eu não estou querendo com esse projeto agora. E essa combi aqui é boa, mano. Mas eu tenho um... Isso aqui é um para detonar, né? Mano, eu expliquei em todos os itens. Se você não estiver me entendendo ainda, rapaziada, eu quero um carro igual aquele uminho ali, ó. Tudo arrebentadinho. Tudo arrebentadinho. É, eu vou deixar o carro conversível. Aí sim. É. Cortou o pé. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Cadê o tipo? Vamos ver o tipo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E com a Kombi ainda, rapaz? Já pegou a S10 daqui. S10, S10, ó. Não, mano. Não tem como, não. Eu quero deixar o conversível, que é um carro mais velho. Ah, o tipo é tipo um Uno, só que mais forte. Deixa eu ver. É, o tipo é tipo um Uno. É quase tipo. É tipo um Uno. Só que bombado. Mano, na moral, curte-se, mano. Rapaziada, eu vou dar uma olhadinha aqui nos carros, né? O Fofão vai fazer um preço camarada aqui pra nós. Vamos ver o que nós vamos arranjar. Eu quero um carro pra eu poder destruir. Tipo, não destruir completamente. Ele tem que estar andando, mas eu quero brincar. Tem um corcelzinho ali, é o Passat, né? No. Cadê? O padrinho tá debruiando. Tá debruiando? É. Tá, lá tá de marchando. Tirando as peças. Ah lá, ó que top. É, mano. Então, Renan, eu acho que é combosa. Mano, se vocês gostarem de carro velho no canal, mano, que aqui nós já abrimos por aqui, ó. Onde que abre aqui, Fofão? Onde que abre aqui? Por dentro aí. É, eu acho que eu errei a mão. Achei, achei. Achei, achei. Olha lá. Aí, ó. Mano, se vocês gostarem, mano, desse projeto que eu quero fazer aqui no canal, mano, de carro velho, eu vou pegar a Kombi. Mas não vai ser esse carro. É, não vai ser esse o primeiro carro do velho. Ah, desculpa. Tem que, não, tem que fechar direito aí, fechou errado. Fechou já, aqui, só dá mais uma batida. Ixi. Deixa aqui, depois o Fofão pede. Deixa eu morrer. Fofão, vamos fazer o seguinte. Vou querer um carrinho já pra rodar. Qual que tá andando hoje aí? Andando nessa parte aqui, ó. Dessa parte aqui pra cima? O Scorch, o Scorch também. Vamos lá, eu quero ver ele ali. Pode funcionar o Scorch lá? Pode funcionar ele? O Scorchinho? Vamos funcionar o Scorch. Vamos, vamos. Rapaziada, mano, comenta aí, tá ligado, qual carro você mais gostou. Eu sei que tá um pouquinho de noite, não deu pra mostrar muito carro, mas, mano, comenta aí qual carrinho você gostaria que eu tivesse no canal, mano. Tem pra ver que é boa, mano. Não, fala que deu. É legal também, é que não tem, não tem, mas se tiver uma chevetinha, vou que a traseira dele é tração traseira, né? Tração traseira de chevetinha, você não consegue um chevetinha pra nós, não, Fofão? Tinha aí, esse dia, mas eu vendi. Vendeu? E... Esse tem alarme, Fofão. Tem alarme esse aí? Desliguei, né? Eita! Pode ligar ele, Fofão? Desligar o seu aí. Mas esse aqui tá inteirinho, hein? Não, esse aqui tá top, mano. Tem até a capa do banco aí, ó. Aí, pouquinho no dentro. Top. Vamos ver, vamos ver. Não é igual a Mercedes, não, mas, Fofão. Não, mas não é igual. Não é igual a Mercedes. Não, quase igual. É quase igualzinho. Bem, 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 bem menos, né? Ó. Ó lá. Tá, tá aceleradinha. Ai, ai, ai. Não, top. Não, esse aí tá... Draco, que direção? Ar, tem, sei lá. Tem direção, Draco. Tem ar, tudo? Não, é... Quanto que custa um desse aqui, só pra ter ideia? Cinco mil. Cinco mil? Mano, sabe o que eu tô me sentindo, rapaziada? Ô, Renan, eu tô me sentindo no filme do Transformers. Sabe quando o filho vai lá comprar o carro, aí vem o Camaro, que é o Bobo B? Aí... Ele não sabe. Vocês sabem, né, gente? O filme do Transformers, ele vai num carro assim, ó, numa garagem que tem bastante carro Eu venho, aí ele fala assim, cinco mil? É, mano, na moral, eu tô me sentindo assim. Bom, vou dar mais umas olhadinhas no carro e tomara que já dê, já dê certo com algum carrinho daqui. Comenta qual carro você gostaria que eu pegasse aqui, mano. Tem o Ninho, tem... Esqueci esse aqui. Esqueci aquele lá, eu acho que é Passat. Eu acho que é. Monza. Monza, Monza, Monza. Vamos nessa? Vai, vai pra mim usar, pra trabalhar, vender, né? Fazer um tipo assim, né? Não pode ficar parado, né, Bobo? É, pode parar, né? É, tá certo. Gostou? Mano, curti. Bobão, eu vou ir nessa, ó, fica com Deus, tá? Bobão, tem mais com Deus. Rapaziada, a gente já conversou aqui, tá de olho num carro aqui, o Bobo B conversou comigo aqui. É, seu que, seu que, seu que lá, né? É, seu que, seu que, seu que, é? Deixa que lá, o Bobo B falou que é um mais antigo da cidade que mexe com carro velho, 30 anos. 30 anos. Misericórdia. Entendi, entendi. Eu tenho, eu nem tenho 30 anos. Ele mexe com carro velho 30 anos. Mais anos que você nasceu. É, eu tenho mais, ele tem mais velho, ele tem mais idade de vender carro. Ele tem mais idade de vender carro velho do que velhice que eu tenho. Ele tem mais idade de vender carro velho do que você nasceu. É, ele é mais velho vendendo carro velho do que eu vivendo vida nova que eu tenho. É, vida nova. Vamos nessa, o Bobo? Vamos nessa, mano. Ô, Bobão, ficou assim, então? Fica com Deus. Tamo junto. A gente vai, ó, o Luiz até ligou agora. Ô, Bobão, esse carro velho que você tiver pra vender, pode chamar. Esse aqui não vende, né? Esse aqui é do desmanque. Nossa, mano. Vamos partir. Obrigado, Bobão. Eu vou conversar com meus inscritos aqui. Que bom, rapaziada. Meu amigo, que barulhão. Barulhão demais. Mano, sabe o que eu achei? Eu curti aqui a garagem abril. Se tem luz aí, ô, Luiz. Tá me tirando, tô conversando. E seguinte, o que você achou dos carros? Eu achei top. Tem um ali, tipo assim, que anda. É aquele primeiro ali. Não, tipo, é o jeito de carro que você quer. Só que, tipo, não tem todos, né? Não tem como ter todos os carros também. Imagina, tem todos os carros antigos, vai. Tem garagem, tipo um chevetinho mesmo, que a gente queria dar uma olhada no chevetinho. Não achamos. Não achamos, é, mano. Mas tinha um escortinho filé. Tinha um escortinhozinho ali. E eu queria dar uma olhadinha no chevetinho. Eu recebi mensagem. Mano, muita gente me mandou mensagem depois que eu postei o vídeo que eu quero comprar um carro velho. E tem um lugar, como chama? Ferro Velho. Tem um ferro velho que tenha, sabe? Que tenha um chevetinho. Então eu vou passar lá a ver se realmente o chevetinho tá bom. Tem mais carro. É porque é de carro antigo, eu só gostei desse chevetinho. Chevetinho igual ao quadrado, tá ligado? Então, pra mim, eu teria que dar uma olhada nesses dois carros. E eu queria funcionar ele, sabe? Dar uma voltinha. É carro velho? Mas eu tô escolhendo. Tem que dar uma olhada. É, não é assim, né? Não é assim. Tem vários carros velhos por aí. É. Escolher um? Escolher um só. Rê, vem cá. Antes de sair pro quarto, eu tenho uma coisa pra falar pra você. Hum. Acabei de sair da concessionária. Funcionária? De ver meu carro novo. Acabei, acabei de sair de lá. Eu tava lendo os comentários dos seus vídeos, mano. Tá todo mundo falando um tal de bagulho de carro velho aí. Lógico que não. Você vai pegar um carro novo ou um carro velho? Não. Ou um carro velho novo? Você nem sabe. Não. O povo comentou? Comentou. Não. Não, tá bom. Tá todo mundo falando que você vai pegar um carro velho novo? Não. Eu vou te mostrar. Eu achei que você pegou uma caminhoneta, mano. Agora... Ah, não sei, você vai pegar uma Opala, viagem. Não. O Maverick que é o meu sonho. Não, não é. O Maverick é caro. Você não comprou porque o Maverick é caro? Um Chevette. Não. Busca. Calma. Calma. Um Homem, calma. Um Homem vai fazer 30. Ó. Ah, coisa de vocês, viu? Não. Não dá aqui o carro. Acabei de ir lá. Tem uma binômula ali, ó. Você tá ganhando dinheiro pra comprar o carro. É, mano, eu preciso. Então deixa eu ganhar dinheiro aqui pra você, viado. Eu vou dizer o que faz isso aqui, né? Não. Ó, eu vou só puxar aqui. Não, meu teclado não tá funcionando. Ih. Aí, mano, ó. Comecei o jogo, mano. Vamos ver se é bom nesse jogo aqui. Eu vou ganhar uns mil lombos se comprar seu carro velho, mano. Não, pelo amor de Deus. Ó, fica vendo. Eu só vou parar no 10. Não, não, não. Vai perder dinheiro. Eu só vou parar no 10. Não. Eu só vou parar no 10. Eu vou ganhar mil lombos se comprar seu carro, mano. Mano do céu. Eu vou parar no 10. Nossa. Eu vou parar no 10. Eu vou parar. Eu vou conseguir mil reais pro seu, mano. Você vai perder dinheiro. Não, mano. Ó, eu já ganhei 300 se eu parar agora. Eu vou parar no 10, né? Não, mano. Eu vou parar no 10. Miado, 400. Será, miado? Quantos que vai te ajudar pra comprar um carro novo? Mano do céu. Eu só vou parar no 10. Eu vou ganhar mil reais pro seu, miado. Você tava com 2.500. Eu vou... Miado, um, dois, três. Comprar seu carro novo aí, que eu sei que é o velho. Não, ó. Miserável? Ganhei... Do nada. Ganhei milão. É sério, mano. É verdade, é verdade. Ganhou. Rapaziada, eu vou gravar um vídeo só daquele... Dessa plataforma de ganhar dinheiro. E é muito difícil fazer isso que o Renato fez. De verdade, vocês vão ver. E vocês me traíram. Vocês me traíram. Vocês foram lá no vídeo do Renato. Que eu fui lá no vídeo do Renato e tinha comentário de vocês falando que eu vou pegar carro velho. Ou seja, eles sabem. Ele leu os comentários do vídeo dele. Vocês me traíram. Vocês estão contando pro Tiago. Vocês estão contando pro Renato. Que eu quero pegar carro velho. Agora o que eu faço? Eles já sabem que eu quero pegar carro velho. Tomara, tomara, tomara que eles não tenham ideia de qual carro velho ainda vai pegar. Até porque eu não sei, tá ligado? Amanhã eu já vou ir lá no Ferro Velho. Eu vou ver se eu procuro algum chevetinho, algum fruquinho, algum dos outros carros, tá ligado? Mano, é agora, tá ligado? Eu tenho que correr o mais rápido possível pegar esse carro. Porque senão meus amigos já vão saber qual carro que é ao longo dos vídeos. Mano, eles são espertos, velho. Eles são muito espertos. De verdade. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, mano, do meu carro velho, deixe muito seu like. Comenta qual carro velho você quer que eu pegue. Demorou? Então é isso. Valeu. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí